Nessa fiscalização, em um jogo de futebol na zona sul de Pato Branco, o carro dos fiscais foi apedrejado. Em outra ação, em uma mercearia, o fiscal foi agredido fisicamente. A responsável pelo setor de fiscalização, Cirlei Wagner, disse que o trabalho está exigindo muito dos fiscais, que estão sendo, inclusive, vítimas de agressões morais e físicas. A semana foi um final de semana, vamos dizer assim, não tanto atípico com relação às festas. Foram muitas denúncias, nós conseguimos dispersar duas festas grandes, que estavam acontecendo em chacras, aqui no interior da nossa cidade. E também nós tínhamos programado uma AIFU, que é uma ação integrada de fiscalização urbana, que a gente realizou na sexta-feira à noite, onde o objetivo era a gente fazer a abordagem na pessoa física, que está sentada dentro do estabelecimento e não está fazendo a sua parte. Se a gente fizer um histórico dos nossos números, nós passamos de cinco, menos de dez números ali no comecinho de junho, para quase quatrocentos agora. Então, em algum lugar a coisa está falhando. E eu sempre digo, é o papel da pessoa física que não está fazendo a sua parte. Então, a gente fez uma abordagem na sexta-feira à noite, foram mais de cinquenta pessoas físicas multadas pelo não uso da máscara, por permanecer no estabelecimento sem fazer uso da máscara. Bom, além das multas, a abordagem está ficando complicada, com muita agressividade por parte das ações em que há fiscalização. Exatamente. E o que aconteceu? Nós tivemos no domingo da manhã nossa fiscalização de rotina. A gente vem fazendo isso desde o começo. Ocorre que quando a minha fiscalização chegou no estabelecimento comercial, que não tinha alvará, para começar, tá? Então, ele já descumpriu uma legislação antes da pandemia. Pós-pandemia, ele estava fazendo, ele estava aberto, descumprindo o horário de funcionamento do estabelecimento, ele não poderia estar aberto. Quando o meu fiscal abordou, quando ele foi sair um cidadão que estava no estabelecimento, na frente, bateu, agrediu ele, sabe? Mas, assim, essas pessoas serão responsabilizadas, serão penalizadas e vão responder criminalmente, inclusive, por isso, tá? Também teve arremesso de pedras contra carros na fiscalização? Confirma isso? Confirma também. Nós temos, assim, o Depatran, que nos auxilia na fiscalização, e eles nos auxiliam em fiscalizar os espaços públicos. E aí, eles receberam uma denúncia que estaria acontecendo um jogo de futebol, lá no bairro Cralho Azul, e eles chegaram lá, porém, quando eles chegaram, as pessoas já encontraram eles com pedra e aprendejaram a viatura. Aí, eles saíram, a gente notificou a polícia e nós estamos investigando, e o promotor, a pessoa responsável por esse jogo de futebol, também vai ser penalizado.